O que é você, Miriam? Aê! Chegou! Que dificuldade! Você tá sem som. Uai! Peraí. O que eu faço aqui? Me ajuda. Tá sem som ainda. Gente, vocês estão escutando a doutora Miriam? Fala agora, Miriam. Oi. Tá sem som? Chegou! Graças a Deus. Que bom, que bom que você tá aqui comigo. Olha, uma satisfação que essa pandemia me deu foi te conhecer nesse ano que partiu. Eu tava conversando agora à tarde. Falei, gente, que presente que essa pandemia nos trouxe. Não é verdade? Gente, deixa eu falar um pouquinho sobre a doutora Miriam. Depois eu vou passar a palavra pra ela. E olha, esse bate-papo de hoje, essa doutora vai dar um show. Já conheci a doutora Miriam ano passado, fazendo curso juntos. E aí, estreitou-se uma amizade, um respeito absurdo entre nós dois. E aí, eu resolvi convidar a Miriam pra falar de um procedimento atual muito interessante, que é a terapia do sono e atividade física. Então, eu vou ler aqui. Eu vou fazer desse tamaninho, tá, Miriam? Porque o currículo dessa doutora é imenso. Dessa mineira de Belzonte. Não tem nada de Belzonte. Então, a doutora Miriam é fisioterapeuta formada pelo Universo de BH, né? Que é em capacitação em eletroencefalograma e polisonografia. Atuou como coordenadora do laboratório de sono do Hospital Madre Tereza e Hospital Mater Dei. Eu acho que tá certa a leitura, Miriam, é isso mesmo? Mater Dei. Participou de congressos de atualizações do distúrbio do sono, promovidos pela ASB, Associação Brasileira do Sono, e Hospital Albert Einstein. Pós-graduada em ortopedia e traumatologia pela Universidade Veiga de Almeida e é sócia-diretora da Clínica Biofisical. Ela fez parte do corpo docente da Universidade São Gonçalo além de diversos cursos porque ela é, nossa, ela se reinventa o tempo todo e ela não desiste. É isso? Então, ela fez muitos cursos e alguns fizemos juntos. e agora eu passo a palavra para a doutora Miriam. Fica à vontade, Miriam. Então, primeiramente, boa noite. E eu quero te falar que é um prazer, é uma satisfação imensa poder estar aqui com você nessa noite e te falar ainda que pra mim foi uma surpresa muito grande quando você me convidou, quando você disse que ia me convidar. E pra mim isso foi um presente, assim, muito bacana. E é um tema que eu gosto muito de falar. Estudo sobre o sono há mais de 20 anos. E gosto muito de estudar. Quando fala de sono, é, opa, peraí, o que é isso aí? E aí tô sempre buscando informações, tô sempre buscando coisas novas. E pra mim é um prazer, eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui com a gente, os que ainda vão chegar. E espero que seja uma noite que possa fazer diferença na vida de muita gente. Eu gosto muito de uma frase, eu gosto muito de uma frase que a Michelle Obama, Obama, eu até anotei aqui pra me não perder. Sucesso não tem a ver com o dinheiro que você ganha, mas com a diferença que você faz na vida das pessoas. E aí eu gosto muito dessa frase, eu tenho ela como meu jargão. E é isso. Olha, a doutora Miriam Santos, ela é extremamente atuante. Ela não só trabalha com terapia do sono, é porque eu tive que resumir o currículo dela imenso, né? Ela trabalha com RPG, é quiropraxista, trabalha com coluna, tem cíclices, ela tem a formação do método K3D, é hernia de disco. Gente, é muita coisa. Então, Miriam, é um prazer, o canal Sou Fisoterapiota está te recebendo de braços abertos. Não será nosso último bate-papo. Pode ter certeza. Ter certeza. A Lívia é uma pessoa extremamente, trabalha muito, ela busca muito conhecimento, ela o tempo inteiro, ela quer se reinventar. Sabe por quê? Ela escolheu isso. É a escolha que ela vai passar para vocês agora. Então, aqui no canal Sou Fisoterapiota, a nossa intenção é trazer profissionais de relevância. No caso, hoje, a doutora Miriam Santos. Miriam, na semana passada, nós tivemos a visita aqui do presidente do Conselho Regional de Fisoterapia 2, o doutor Willen Raio, e ele comentou que eles estão lutando para que a terapia do sono seja reconhecida como prática do fisioterapeuta. e isso me fez pensar que eu preciso chamar a doutora Miriam para falar dessa situação. E aqui está você. Aqui estou eu. Está preparada para as perguntas, doutora? Muito. Então, vamos lá. Vamos lá. E se eu não conseguir responder aqui, prometo que eu vou estudar e respondo posteriormente. Com certeza. Vamos lá. Primeira pergunta, doutora Miriam Santos. Qual o melhor horário para se fazer atividade física? Então, na verdade, não existe um melhor horário. O ideal é que se faça atividade física até duas horas antes de você dormir. Por quê? Que, aliás, o nosso tema hoje é atividade física e qualidade de sono, né? Porque as pessoas, às vezes, falam assim, nossa, eu gosto de fazer atividade física, eu chego à noite em casa, trabalho, mas chega à noite eu faço e tal. E isso não é recomendado pela Associação Brasileira do Sono, porque entende-se que durante a atividade física é produzida adrenalina. E essa adrenalina, ela favorece o estado de alerta. Fora que, quando você está fazendo atividade física, você tende a aquecer o seu corpo. E, na verdade, quando vai dando lá noitezinha, quando vai chegando o próximo horário de você dormir, é importante que essa temperatura comece a cair, para favorecer o sono espontâneo, o sono de qualidade. Então, o ideal é não fazer atividade física, aliás, é fazer até duas horas antes de você ir para a cama. Isso aí é uma grande... Muitos pacientes perguntam isso e alguns profissionais não sabem dessa informação. Olha como foi relevante. Interessante, né? Sim. Vamos lá, doutora Miriam. Quando é que a atividade física pode prejudicar a qualidade do sono? Olha, tem muita gente que está te escutando agora, querendo saber isso. Vamos lá, responde essa pergunta. Essa pergunta é sensacional. Quando a atividade física pode prejudicar o sono é quando você faz atividade física pesada de duas horas a duas horas e meia antes de você ir para a cama. Esse tipo de atividade física não vai te favorecer uma noite de sono, um sono reparador. Doutora Miriam, então o que você classifica como atividade pesada física? O que significa isso? Musculação. Musculação. Qualquer coisa que te leve a um estresse físico, até mesmo a corrida. Se for uma corrida muito que vai te aquecer demais, que vai te fazer liberar muita adrenalina, porque a corrida acontece isso, isso pode favorecer sim uma noite de vigília, que a gente chama. É, né? Então a pessoa tem um sono muito superficial ou não dorme direito, né? Sono superficial. Qual que é a questão do... De produzir... O que é um sono reparador e um sono espontâneo? Vou só colocar isso aqui, que eu acho que isso é importante estar falando, porque não é simplesmente dormir. A pessoa vira você e fala assim, ah, mas eu durmo bem. Só que esse dormir bem é muito diferente, porque o dormir muito, tem pessoas que confundem dormir muito com dormir bem. Quando você... Tem pessoas que dormem pouco, mas tem um sono de qualidade. Outras dormem muito e não tem um sono de qualidade. É aquelas pessoas que acordam pela manhã e falam assim, nossa, eu dormi a noite toda, mas parece que eu não dormi nada. Eu acordei um caco. Era essa a pergunta que eu ia te fazer. Como é ter um sono de qualidade? Olha que legal. Ela já entrou. Fica à vontade, fica à vontade, fica à vontade. Pode falar. Mas é porque eu acho que tem muito a ver com a pergunta que você falou, porque as pessoas confundem muito. Não, atividade física que me faz deitar e apagar. Mas apagar é entre aspas, porque nem sempre você apaga com qualidade. Entende? Então, assim... Eu e muita gente. Eu e muita gente. Então, quer dizer que dormir muito não é dizer que tem uma boa qualidade no som. Não. Olha isso. Interessante. 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 O que acontece? Conduzir um bate-papo chega a ser até engraçado, porque acaba que você entra dentro do problema, né? Eu estou aí. Eu vou anotar e vou assistir esse vídeo depois. E você que está nos vendo aí, nós estamos lá no YouTube. vai ficar gravado lá e não deixa de ir lá fazer a sua inscrição. A doutora Miriam, ela está aqui para te ajudar para participar do seu processo evolutivo. Então, você acha que está dormindo bem? Escuta essa doutora aí o que ela está falando para você. Ó, eu estou aqui, ó, escutando, escutando. E aí, Miriam, como é que eu vou saber se eu tenho um sono de qualidade? Como é que eu sei isso? Primeira coisa, quando você tem um sono de qualidade, você acorda bem, você acorda bem humorado, disposto. Então, assim, dentro do sono de qualidade, a gente fala muito, voltando aí a essa questão de dormir muito ou dormir pouco, inclusive, dentro da Associação Brasileira do Sono, existe uma classificação do dormidor curto e o dormidor longo. O dormidor curto é aquela pessoa que precisa de pouca quantidade de sono para ficar satisfeito, para acontecer toda a questão do reparo, a produção de hormônio necessária. Então, esse é o dormidor curto. O dormidor longo, ele precisa de uma quantidade maior para sentir satisfeito, para sentir que teve um sono reparador, para sentir bem, para acordar bem humorado. Um exemplo clássico aí entre eu e a minha filha. Eu sou dormidora curta. Eu posso dormir uma hora da manhã. Se eu tiver que acordar seis horas da manhã, eu acordo bem, bem humorada. Se precisar, às vezes, eu acordo rindo de mim mesma e acordo sempre bem. A minha filha já, ela precisa de dormir mais para acordar bem. Tem um horário certo para dormir, Miriam? Tem um horário certo? Como é isso? Cada um tem o seu horário? Cada um tem o seu horário. Hoje mesmo, eu atendi um paciente, ele começou, iniciou o tratamento hoje e ele relatou para mim que se ele dormir todos os dias, ele acorda às quatro horas da manhã. E que ele já percebeu que se ele dormir nove horas da noite, ele acorda às quatro horas da manhã. Se ele dormir uma hora da manhã, ele acorda às quatro horas. Se ele dormir três horas, ele acorda às quatro horas. E aí a gente, aí nós começamos a conversar e eu falei com ele, então nós vamos ter que fazer uma educação do sono. Você já percebeu que se você deitar mais cedo, você consegue dormir até quatro horas. Então a gente precisa melhorar esse sono aí. E ele já relatou que quanto menos ele dorme, mais dor de cabeça ele sente. Olha! É. Então eu falei para ele, então vamos aumentar aí, vamos começar a fazer um ritual entre nove e dez horas você vai para a cama, vai dormir, aí você vai fazer todo esse protocolo, a higiene do sono, tudo aquilo que eu tenho, eu tenho um método de tratamento para poder melhorar a qualidade de sono. E aí eu passei para ele todo esse método e aí ele, ensinei para ele algumas técnicas para ele fazer e foi muito bacana que ele ficou, ele saiu assim, já querendo marcar para a filha, para a esposa, para não sei quem, ele saiu assim, foi muito legal. Ele falou, nossa doutora, eu quero, eu tenho certeza que eu vou melhorar. Falei assim, isso é que é importante, é você querer. E aí, e aí essa, né, só para finalizar esse parágrafo aí, entre dormidor curto, dormidor longo, e para complementar essa pergunta que você fez, tem um horário para ir para a cama? Não, normalmente o ideal é você, se você sabe que você é um dormidor curto, que você dorme um pouco, você consegue acordar bem, consegue produzir bem no dia seguinte, consegue desempenhar bem o seu papel onde quer que você trabalhe, ótimo. Agora, se você viu que você acorda com mau humor, não fica com muita sonolência diurna, fica, tem um baixo rendimento, então, ou você tem uma má qualidade de sono ou você é um dormidor longo. Ah, entendi. Então, agora vai uma pergunta muito simples, mas você atende e tem muitos fisioterapeutas que irão ver esse vídeo que agora não poderão estar vendo, estudantes de fisioterapia e pacientes, que eu convidei todo mundo. Tem idade para ter problema no sono, ou criança pode ter? Criança pode ter, inclusive, principalmente quando aquelas pessoas que não têm um hábito de ir para a cama cedo, deixa a casa muito acesa, deixa a casa muito acesa, tudo muito iluminado, isso aí prejudica a qualidade do sono. Por quê? Porque quando vai chegando a noite, o ideal é você deixar o ambiente um pouco mais escuro, nem tanta claridade, porque o seu próprio organismo, lá na glândula pineal, ele começa a produzir melatonina, e essa melatonina, ela já vai sendo produzida com menos luz, quanto mais luz, menos produção de melatonina. Ah, já escureceu, já está produzindo melatonina, já tem hormônio do sono chegando, escureceu, já tem hormônio do sono chegando, escureceu, já tem hormônio do sono chegando. Se você clarece mais no ambiente, esse hormônio vai ser inibido. Interessante, interessante isso. E, caramba, olha, gente, é muita pergunta. Eu tenho que segurar aqui, eu tenho que segurar, porque senão, não vai acabar essa live, por isso vão ser duas. Tá? O nosso bate-papo, eu estou controlando o horário aqui, ele vai ter uma duração de 50 minutos, como eu falei com a doutora Miriam, aí a gente vai se despedir e logo mais ou outro dia a doutora Miriam vai voltar, porque ela tem muito conteúdo para passar para a gente. Tem muita coisa que essa mineira tem que passar para a gente. Como posso melhorar a minha qualidade do sono, Miriam? Eita! Na verdade, tudo isso que eu falei aqui já é um, já é, já são, né, pontos que você pode melhorar. Por exemplo, deu a noitezinha, evitar tomar, evitar muita claridade, né, porque a gente já sabe que escureceu a glândula, já começa a produzir aí a melatonina e então, é importante, eita, desculpa aí. Não, tá legal, tá legal, tá ótimo, tá ótimo. E é importante, Blaí, assim, e é importante você trabalhar essa questão de horário para criar um ritual, entende? Para criar um ritual para você dormir, melhorar o ambiente do quarto, evitar cheiro muito forte, tentar procurar um ambiente mais escuro, televisão, tem pessoas que falam assim, ah, mas eu adoro dormir vendo televisão. era a pergunta que eu ia te fazer agora, era a pergunta que eu ia te fazer agora e a televisão. Porque assim, é o que eu sempre falo, será que esse sono é de qualidade? qualidade? O importante não é dormir, o importante é você dormir um sono de qualidade, entende? E aquela história que a gente recebeu, toma um leitinho quente antes de dormir, isso rola? É verdadeiro isso? rola. O pior que rola. Olha, eu não imaginava a repercussão que ia ter, quando eu tenho um canal no YouTube também, você conhece o meu canal, doutora Miriam Santos. Pode falar, está à vontade. E coloquei lá um vídeo, não consigo dormir, e eu coloquei, assim, como eu estudo muito sobre o sono, eu falei, ah, gente, um dia eu estava aqui, eu falei assim, eu vou gravar um vídeo informando as pessoas, porque tem muita gente que tem problema para dormir. Eu vou colocar isso aqui, vamos ver o que vai dar. Eu estava sem temas, sem muita inspiração, e coloquei. Eu não imaginava a repercussão que ia ter. Nossa! E aí, o negócio foi desembolando, desembolando, e inscritos, e um tanto de gente me perguntando, e aí começaram a comentar nos vídeos, no vídeo, inclusive, aí foram falar do leite morno, porque lá eu falo do leite morno com açúcar. E aí, eles, aí tem alguns comentários lá, dizendo assim, nossa, eu já tentei tudo, agora eu só vou, eu vou tentar o leite morno para ver se funciona. Aí eu coloquei lá assim, ok, é, tenta, e depois volta aqui e fala para a gente. Aí uns dias depois ela voltou e colocou, nossa, doutora, muito obrigada. O leite morno funcionou, eu até parei de tomar meus medicamentos para dormir. Olha, olha, esse comentário me deu vontade de chorar, sabe por quê, Blaire? Porque o dia que eu coloquei o meu pé dentro da faculdade, eu falei assim, eu não quero ser um fisioterapeuta qualquer, eu quero ser um fisioterapeuta que eu venha fazer diferença na vida das pessoas. E eu falei isso orando, porque eu falei assim, eu quero ser diferente, por isso eu procuro buscar coisas diferentes, eu procuro estudar coisas diferentes, porque fazer alongamento, fortalecimento, isso aí todo mundo faz, né? A gente conversa muito, eu com essa doutora, a gente conversa muito. Eu vou te fazer uma pergunta, tem dias que você sai nove da noite do seu trabalho, da sua clínica, do seu espaço, você dorme bem quando você chega em casa ou você ainda está no clima da clínica, você ainda está dentro da clínica, como é que você faz? Olha, para começar, na hora que eu entro do portão para dentro, eu me desligo totalmente, me desligo totalmente, chego em casa, da porta para dentro eu falo, eu não sou fisioterapeuta, eu não sou, eu sou a Miriam, que trabalhou o dia inteiro e eu preciso só descansar, eu já entro, se eu tiver que ler alguma coisa, eu já leio rapidinho, mas tomo banho e já vou me preparando para dormir e fico tranquila. Às vezes eu estudo até meia-noite, até uma hora da manhã, mas como eu sei que eu sou uma dormidora curta, eu já sei que se eu for dormir uma hora da manhã, eu vou dormir bem e eu acordo super bem e no outro dia eu estou ótima e está tudo bem. É isso aí, doutora, é isso aí. Agora uma pergunta que eu tenho algumas pessoas, grandes amigos que falam assim, Blahir, eu deito e não consigo dormir, o que essa pessoa tem que fazer, Miriam? Olha só, olha que delícia de conteúdo e eu acho que sim, não tem como dar errado. 90% das pessoas que eu falo faz isso e dá certo. Eu não sei, acho que está até aqui, eu tenho uma paciente que eu atendi de Ceará, ela tinha enxaqueca 24 horas por dia, ela não, ela, assim, o marido dela me procurou, ele assistiu esse vídeo no YouTube e aí ele me procurou, falou assim, pelo amor de Deus, ajuda a minha princesa, ele falou pra mim. Aí eu fui conversando com ele e aí eu comecei a atender ela. Blahir, a única coisa que ela precisava era regular o sono dela, mais nada. No primeiro atendimento eu perguntei pra ela, você quer? Você tá disposta? Porque assim, quando você fala da higiene do sono, higiene do sono é uma reorganização ou mudança de hábitos. Então isso a pessoa precisa querer, certo? A pessoa precisa querer. Se a pessoa quiser, não tem nada que muda. Então dentro da higiene do sono, eu tenho uma técnica que é infalível, que é a técnica da respiração. Opa! Opa! Vamos lá! Várias técnicas lá dentro da higiene do sono. Tem um protocolo, inclusive, que eu criei esse protocolo. É um passo a passo pra você dormir. Por exemplo, você chegou em casa, toma banho, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Por último, você vai fazer a respiração. Deitou, você vai fazer a respiração. Tem várias coisas dentro desse protocolo, mas finalmente é a respiração. Você deita, por que a respiração? Por quê? Olha que bacana. Quando você, quando começa a escurecer, a glândula pineal, ela começa já a produzir melatonina, mas tem outros órgãos que também produzem melatonina, como o pulmão. Então, se você deita, depois de deitado, você começa a fazer uma respiração, a gente chama de 7, 6, 5. você puxa o ar contando até 7 e aí sustenta por 6 segundos e aí solta contando até 5. Você faz 10 vezes, na oitava, você não consegue terminar. Já tô fazendo, já tô começando a ficar com sono aqui, Emília. Mas eu tô te falando assim, é uma coisa de verdade, essa paciente minha do Ceará, a gente terminava, quando a gente terminava o atendimento, eu tava morrendo de sono, eu não conseguia fazer mais nada, porque eu trabalhava com ela as técnicas e aí a gente terminava, despedia, abrindo boca e falei, nossa, vão dormir, porque é muito interessante. Então, vamos repetir, Emília, vamos lá, como é que é? Puxa o ar. Puxa o ar. Mantém, por quanto tempo? Conta o seu olho fechado e deitado, tá? Porque você vai percebendo a sua respiração. Puxa o ar, contando até 7. A sua expiração, a sua inspiração tem que durar até 7 segundos. Sustenta 6 segundos e solta em 5 segundos. Isso. Deixa eu repetir, vamos lá. Puxa em 7, sustenta em 6 e solta em 5. E vai de novo. Quantos ciclos? Quantos ciclos? 10 ciclos. 10 ciclos. 10 ciclos. No oitavo, no sétimo e oitavo, você já entrou pra lá de Bagdá. Vou fazer hoje, vou fazer hoje. Doutora Meirem, uma pergunta agora. Todo mundo, todo mundo, todo mundo tá tomando o tal do remédio pra dormir. você já conseguiu com os seus protocolos tirar esse remédio? Falhou aí. Repete de novo, finalzinho. Vamos lá. Todo mundo, tá todo mundo tomando lá o tal do o triozinho, o Rivotril, fala baixo, rápido, né? Pra dormir. A gente consegue, você consegue tirar esse esse remédio com as técnicas que você usa? Dá pra tirar? Eu costumo dizer o seguinte, todo tratamento, 50% é o profissional e 50% é o paciente. Então, assim, não adianta eu colocar um protocolo pra um paciente que ele não tem um comprometimento em tá fazendo aquilo que foi colocado pra ele fazer. Hoje eu falei com o paciente no consultório. Às vezes, o paciente, ele prefere pegar lá um remedinho que é muito mais fácil, ele vai lá no armário, tira o remedinho, toma e dorme. Só que ele acha que ele dormiu, mas na verdade ele só desligou. Porque os efeitos, os benefícios do sono, ele não vai ter. Ele não vai ter os benefícios do sono. Entendi, entendi. Entendeu? Você, você falou que quando chega do trabalho, você tira o jaleco, entra em casa, os problemas ficam lá fora. E aquela pessoa, eu, por exemplo, quando dou aula à noite, aí eu chego em casa no presencial, eu ainda estou com a matéria na cabeça, com os problemas na sala de aula na cabeça, e quando eu vou deitar, fica aquilo tudo borbulhando na minha cabeça. O que que eu faço? Adoro. Quando as perguntas falam isso. Essa pergunta foi pra mim. Hoje eu falei, inclusive, eu falei, eu tô te falando porque hoje, coincidentemente, eu atendi um paciente hoje, e a gente trabalhou essa terapia do sono, e eu falei, dentro das orientações, você vai, se você não tiver, aliás, você não vai pegar qualquer caderneta, qualquer papel, qualquer nada. Você vai comprar, você sai daqui, imagina que isso é um medicamento pra você. É como você sair do consultório médico e passar na farmácia e comprar o remédio. Você vai sair daqui, vai passar na livraria, vai comprar uma cadena, uma cadernetinha ou um caderninho, vai deixar do lado da sua cabeceira com a caneta e antes de você deitar, que é uma das estratégias também da higiene do sono, antes de você deitar, você vai passar tudo pro papel que tá te deixando ansioso, alguma coisa que você não conseguiu resolver durante o dia e de tudo aquilo ali que você escreveu, você vai colocar o que você conseguiu resolver e o que você não resolveu, tudo no papel. Aí eu tenho uma paciente que ela é muito engraçada, ela falou assim, Miriam, mas se eu for colocar tudo no papel que tá me incomodando, eu vou ter que comer esse papel no dia seguinte. Então assim, mesmo que você tenha que pegar esse papel no dia seguinte, rasgar, botar fogo nele, mas passa pro papel. É uma técnica que chama esvaziamento cerebral. Adorei isso, adorei isso. Aí você tira tudo da cabeça, passa pro papel, porque na hora que chega a hora do estágio 4 do sono, que é a hora da faxina cerebral, que é a hora da limpeza, tem pouca coisa pra limpar e aí a reposição hormonal, todos os benefícios você vai conseguir absorver com todos, vai conseguir absorver em 100% tudo aquilo que o sono pode te proporcionar. Sensacional, as suas respostas são bem objetivas, está todo mundo te elogiando, absurdo, você tá de parabéns, Mirna, nossa, é, Mirna, quando você tá avaliando o seu paciente, você usa um raciocínio acelerado pra chegar às conclusões de como você tem que agir na terapia do sono, como é que você faz isso? Você acelera, você observa detalhes importantes, como é que você avalia? Na avaliação, na verdade, a princípio, eu escuto muito o paciente, porque muitas vezes é isso que ele precisa, muitas vezes ele não tem ninguém pra falar muita coisa. Então, assim, o tratamento, ele inicia com a entrevista, mas na verdade a entrevista é simplesmente o que eu posso te ajudar e eu deixo ele falar tudo o que ele tem vontade, tudo, 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 tudo. Questão emocional, questão física, como que tá a família, se é casado, se não é, como que é o relacionamento com os filhos e deixo falar tudo. E depois que ele fala tudo o que ele tem vontade, aí eu explico o porquê que ele precisa de entrar no sono, na primeira fase do sono, na segunda, na terceira, o que acontece, os tipos de hormônio que vão ser liberados, eu dou uma aula pra ele. Então, quando eu vou examinar, normalmente eu faço o exame físico, na verdade, o TOC, é pra olhar as tensões musculares, é pra olhar a aceleração cardíaca, é pra olhar, pra fazer um exame do sistema nervoso simpático e parasimpático, porque existe uma equidência que é muito trabalhado, inclusive a primeira intervenção é pra regularizar o sistema nervoso simpático e o parasimpático, o sistema nervoso autônomo, e essa regulação, ela é feita na primeira intervenção, primeira coisa que a gente faz, primeira coisa que eu faço, é fazer uma regularização desse sistema nervoso autônomo, por quê? Porque arruma, quando você não tem uma boa qualidade de sono, eles arrumam uma confusão, a hora de, do sistema nervoso parasimpático entrar, o simpático tá a mil por hora, acelerado o coração, pupila dilatada, quetrem, e aí o parasimpático fica inibido, então a gente trabalha isso aí, trabalha essa regularização do sistema nervoso autônomo, né, e tanto pelo plexo sacral, plexo torácico, plexo cervical, e, assim, é muito, é muito bacana, é muito lindo, porque a pessoa, hoje, eu vendo os olhos daquele paciente, na hora que ele saiu do consultório, eu falava assim, eu falava, Deus, muito obrigada, muito obrigada por eu fazer uma coisa diferente, porque quando você fala de terapia do sono, as pessoas não tem noção o que que é isso. É, e vem cá, você chegou na terapia do sono ou a terapia do sono chegou até você? Como é que foi isso? A terapia do sono chegou até a mim. Na verdade, o que acontece, quando eu trabalhava no hospital aqui na minha cidade, no hospital Mato Tereza, e eu sempre gostei muito de tudo que vem à minha mão para fazer, eu tento fazer da melhor forma possível, sempre. Então, eu trabalhava, eu fazia eletroencefalograma no hospital. E aí, eu comecei a estudar muito sobre eletroencefalograma, muito, muito, muito. E aí, eu começava, e a gente discutia, eu e os médicos, a gente discutia muito sobre eletroencefalograma. Então, quando fazia, por exemplo, o teste de morte encefálica, eu fazia nas unidades de UTI, porque o hospital, ele tinha convênio com centro de doação, centro mineiro de doação de órgãos, e o centro mineiro, obrigatoriamente, tinha que ter o exame de eletroencefalograma para poder liberar o transplante de órgãos. E aí, eu comecei a estudar muito de traçado, muito, 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 e com isso, a fama, né, começou a correr, que eu conseguia ver, porque, por exemplo, eu ia fazer o exame na UTI, eu sabia ver se ainda tinha atividade cerebral, eu sabia ver quando o paciente ia ter uma crise convulsiva, eu chamava o plantonista, ele vai ter uma crise convulsiva agora. aí, até a época que o paciente começava a repuxar, e começava realmente a ter a crise, e eu, e com isso, o chefe do laboratório do sono ficou sabendo, e deu uma confusão, porque, assim, o pessoal da Neuro gostava muito do meu trabalho, e o pessoal da Pneum, que era o pessoal do sono, ficaram sabendo, aí foi lá na irmã, na supervisora geral, e pegou, olha, eu quero ela lá no laboratório do sono, e aí, a primeira reunião que a gente fez no laboratório do sono, o pessoal que me recebeu, as médicas, as pneumologistas responsáveis, elas falaram pra mim, assim, aí elas começaram a falar do traçado, quando elas começaram a falar do traçado, aí eu falei assim, mas essas ondas alfas, esse paciente não está em estado de alerta, ele está sonolento, olha essas ondas, olha essa onda tal, olha essa onda teta, essa onda beta, aí ela olhou pra mim, assim, aí eu fiz uma pergunta, ela ficou assustada, porque ela não soube responder, só que eu sabia responder, e aí eu respondi, aí, e aí, aí pronto, aí eu comecei a estudar sobre a polisonografia, depois eu fui convidada pra ser coordenadora do Mater Dei, e por aí foi, e assim, e eu não tive mais a vontade de estudar, e aí... então, então, tem muita, tem gente perguntando aqui, duas coisas, é, você já até respondeu, a pessoa, eu durmo muito e continuo com sono, e parece que eu não dormi nada, o que que aconteceu aí, o que que tem que fazer, Lívia? Ele não teve sono de qualidade, né? Então, o que que eu sugiro? Presta atenção aí, galera, presta atenção. Né? Como eu falei, o protocolo é muito grande, não dá pra eu passar um protocolo inteiro aqui, mas existe algumas dicas que pode funcionar, e muito bacana, e depois também, vocês podem estar entrando aí no meu Instagram, no direct, e eu respondo todo mundo, é muito interessante que, é, lá no meu canal, tem uma, tem um, vídeo, inclusive foi uma entrevista que eu dei na TV aqui, ao vivo, a TV Super, uma entrevista ao vivo que eu dei lá nessa, nessa, sobre aumente de estatura, e é uma meninada de 3, 14 anos, que me chama, mas é muita gente, muita gente, muito menino, querendo saber, doutor, como que eu faço pra crescer, e eu falo, e aí, como que eu faço pra crescer, mas na verdade, não é crescer, é aumentar a estatura, né? Existe todo um critério pra isso, que não é bem, tão simples assim, mas aí, o interessante é que eu respondo todo mundo, 11 anos, 12 anos, 15 anos, 19 anos, 30 anos, e então, assim, eu respondo, tá? Pode me perguntar, pode me chamar lá no direct, no Instagram, lá no canal também do YouTube, eu respondo todo mundo, tá? se vocês quiserem, tiver mais interesse em querer saber mais, mas a dica principal, que normalmente eu gosto de dar, é evitar comida pesada, durante a noite, é interessante, por quê? Porque, durante o processo digestivo, é produzida insulina, e a insulina, ela também favorece o estado de vigília, então, se você dorme com a barriga cheia, você pode até dormir um sono superficial, você não vai conseguir entrar no sono profundo, você não vai conseguir chegar na fase do sono reparador. Então, a noite tem que ter uma comidinha bem light, né? Mais light, mais light. Eu até falo, pra dar preferência, se faz, E aí A bebida alcoólica é exatamente o do remédio. A pessoa acha que dormiu, mas ela não dorme som de qualidade. Fora que a bebida alcoólica ainda favorece o ronco, porque ela relaxa demais a glote, ela estreita as vias aéreas, porque relaxa demais, principalmente se a pessoa tiver uma estrutura assim, um pescoço mais gordinho e mais curtinho. Então, o espaço fica muito pequeno. Então, coitado ou coitado desse companheiro que dorme com essa pessoa aí. Uma cervejinha, filho, já era. Já era, né? Vamos lá. Miri, tem muita gente, tem uma pergunta aqui que me fizeram. Tem muita gente que deita, dorme e acorda com dor de cabeça. Por quê? Olha, inclusive, eu até fiz um videozinho essa semana falando disso. Blaí, é impressionante. O que tem, o que tem de pessoas que têm apneia do sono e não sabem que tem? Apneia do sono é uma parada de respiração durante o sono. O que acontece? Normalmente, essa apneia do sono, ela acontece em pessoas que tem... Que acontece um ganho de peso súbito. Há pessoas que têm essa estrutura, o pescoço mais gordinho, mais curtinho. Pessoas obesas. Pessoas com diabetes. Elas têm uma predisposição para ter apneia do sono. E tem pessoas também que é magra, que não teriam motivo nenhum para ter e tem. Uma das características das pessoas que têm apneia do sono é acordar com dor de cabeça. Por quê? Durante o período de... Durante a apneia, acontece uma... Não tem a produção... O oxigênio fica baixo e o CO2 fica muito alto no cérebro. E o CO2, ele é tóxico. Né? Todos nós sabemos. Então, isso provoca dor de cabeça. Tem pacientes... Eu falo que tinha pacientes no laboratório do sono, Blaí, que ele... Ele... Na hora do exame, na hora do estudo do sono dele, eu olhava o traçado dele e ele começava uma apneia de vim, assim, uma coisa horrorosa. Às vezes eu tinha que entrar lá e interromper o exame para acordar ele, porque eu tinha medo dele morrer na minha frente. E às vezes já aconteceu, não é com frequência, mas já aconteceu de paciente dormir enquanto faz o exame do sono, porque ele tem apneia e ele não consegue acordar. O que que acontece? Durante... Por que que ele acorda? Porque quando tem um acúmulo de CO2 no cérebro, o próprio organismo, ele, opa, acorda e eu preciso de oxigênio. Porque se tem... Se tá acumulando CO2, tá faltando... Tá faltando O2. Se tá faltando... Entendeu? Então, assim... Então, o próprio organismo acorda. E às vezes tem hora que não consegue acordar. Às vezes você tem que ir lá e puxar e acordar a pessoa. Se a pessoa mora sozinha. Complicado. Complicado. Se a pessoa mora sozinha. Se o companheiro dorme mais que ela. Né? Porque às vezes o companheiro apaga e aí ela que se vira, coitada. Então, é importante. E eu sempre falo, se você acorda com dor de cabeça, procura tratamento. Você pode estar sofrendo da síndrome da apneia do sono. Então, é importante procurar tratamento. É perigoso, sim. Existem casos da pessoa ter AVC. Às vezes ele teve AVC, aí a pessoa acha, ah, não, ele dormiu bem. E por que que... Às vezes ele teve uma apneia primeiro, pra depois desenvolver o AVC. E acontece muito. Você já viu aquelas pessoas que falam assim, nossa, fulano tava bem. Ele morreu dormindo. Se você for olhar o histórico dele, ele roncava muito e morreu. Porque teve a apneia e não conseguiu acordar pra respirar. Isso é muito sério. É muito sério. Perfeito. Gente, estamos indo para a fase final do nosso bate-papo aqui com a doutora Miriam. A doutora Miriam passou tantas informações. Esse vídeo vai ficar gravado. Eu só tenho que agradecer. Vamos pra saideira? Vamos pra saideira? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A falta do sono influencia muito no comportamento batival emocional, físico, cognitivo? Última pergunta, doutora Miriam. Olha, a falta do sono influencia nisso tudo aí. Influencia em tudo. A falta do sono ou a má qualidade dele, a pessoa normalmente é uma pessoa mal-humorada, é uma pessoa com desempenho baixo, é uma pessoa que tem muita sonolência diurna, normalmente. É uma pessoa que, assim, é aquele tipo de pessoa que apela à toa, poliqueixosa, tudo dói, e é impressionante como que isso vira um ciclo vicioso. Por exemplo, a pessoa não consegue dormir porque ela teve um péssimo dia, mal-humorada, sempre muito negativa, tudo vai dar errado, tudo tá ruim. E aí, por que ela viveu assim? Ela produziu muito estresse. O nível de cortisol foi lá em cima. Na hora que ela deita, ela não vai conseguir dormir, o nível de cortisol tá lá no alto, a adrenalina tá lá no alto. Ela não vai conseguir dormir. Porque ela não conseguiu dormir, ela vai de novo entrar naquele mesmo esquema e vai virando um ciclo vicioso. Quando a pessoa pensa que não, é uma pessoa nova, mas tá com esse aspecto de pessoa mais velha, a pessoa envelhece muito rápido, porque ela não tem como fazer o reparo celular, que normalmente é feito durante o sono. Então, assim, se a pessoa dorme bem, ela é uma pessoa mais bonita, mais alegre, mais feliz, mais bem-humorada. E é isso. Mais inteligente. Aí, ó, doutora aí, ó, doutora aí. Gente, gente, nós tivemos um bate-papo sensacional com a doutora Miriam. Agora, se você está ali, vai. Tem alguém que perguntou aí como evitar a perda do sono. Vamos lá. Só vou fechar com isso aí, porque eu acho que é muito importante. Porque, assim, uma coisa que, inclusive, foi meu material de estudo, quando foi a minha monografia, o título foi a importância da atividade física na qualidade de sono do portador da síndrome de Down. Então, assim, é importante, não tem como evitar a apneia, mas tem como você melhorar a sua qualidade de vida com isso, você vai melhorar a sua apneia. Atividade física no horário certo, na quantidade certa, isso vai te ajudar a melhorar a apneia. Porque você, automaticamente, você vai melhorar o metabolismo celular e vai te dar uma melhora da qualidade de sono. E é muito bacana que a gente já fecha a nossa live aí, fechando o nosso tema, atividade física e qualidade de sono. Uma boa atividade física dosada, ela vai te ajudar a melhorar as apneias, que é um dos distúrbios de sono que mais mata, de verdade. Olha aí, gente. Escuta a doutora Miri aí. Doutora Miri, a palavra agora é toda sua. Se despeça, fala o que você quiser, porque tá todo mundo muito feliz com o seu bate-papo aqui conosco. Fica à vontade, a palavra é toda sua. Fica à vontade. Pode falar o que você quiser. Bom, eu só tenho a agradecer, tô muito grata mesmo, sou muito grata a você, aí o canal Sou Fisioterapeuta. E eu espero que você possa explodir mesmo. E eu tô aqui pro que você precisar, pode contar comigo. E agradeço a todo mundo aí que entraram na live, pessoal maravilhosa aí. Tem gente aí, Tia Lu Festa, Silvinha, Tati, um tanto de gente bacana aí. Gente de tudo, tem pessoas do Rio, do Sul, de BH. E muito bacana, gente. Muito obrigada pelo prestígio, muito obrigada por tudo. E se você quiser continuar sabendo mais sobre sono, pode entrar lá no meu canal do YouTube, doutora Miri Santos. E no meu Instagram é arroba Miri Santos, underline físio. Pode me chamar no direct, porque o meu prazer é poder ajudar pessoas. Isso é o meu jargão, né? Olha aí, olha a amizade que eu fiz na pandemia aí. Vocês estão vendo como é que a vida é? Doutora Miri, muito obrigado. Gente, falamos hoje com a doutora Miri Santos, fisioterapeuta do sono, fisioterapeuta, minha amiga pessoal. E obrigado Miri, fica com Deus. Uma boa noite. Com Deus. Vamos até a próxima. Gente, eu sou o doutor Blai Rosa aqui no canal, sou fisioterapeuta. Vai lá, se inscreva no YouTube e não deixe de acompanhar os nossos vídeos. Te espero nos próximos vídeos e nas nossas próximas lives. Tchau. Tchau Miri, tchau. 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 Pode ver. Tchau. Tchau. Tchau.